Onde eu vou dizer? Eu vou levar os cara e eu vou pegar o boda-lá Ai! Onde eu já tá aqui? Sucessa aí! Pera aí! Porra aí! Quem é esse? Eu peguei essa mão de mão... Ai, não! Quem é essa? Eu! É, quem é essa? É, quem é essa? Quem? Quem é essa? Ai, quem? Quem é essa? É o fórmula! Cadê meu bicho? Vai, vai! Vai, vai! Ô, meu senhor de graça! Eu não sou, Madre, eu não sou o fórmula! Você tá com o fórmula? Eu não sou o fórmula! Eu não sou o fórmula! Todo mundo tá batendo todo mundo aí! Gabriel! O que você quer pedir? Agora todo mundo! Vem! Eu não tenho nada de contas! Eu não tenho nada de contas! Eu não tenho nada de contas! Não é não me dá! Vem! Eu não tenho nada de contas! Vem! Eu não tenho nada de contas! Eu não tenho nada de contas! Verdade de bom, sabe? Deixa eu ver aqui! A Rihanna, é aqui, ó! Mandado aqui! Aqui! Que é o senhor! Que é o senhor! Que é o senhor! Segura com a mão do Sebastião lá atrás! Sebastião, você vai sair do brincar! Não dá a mão aí, eu! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Eu não! Peraí, peraí! Dá a mão aqui, ó! Peraí, deixa a gente dar... Ai meu, trocada! Tá muito fiel! Ei, gente, você safada! Não, não, não! É a saada! É a saada! Criação negrausa! Ai, gente. Ai, meu Deus, não. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus... Ai, meu Deus! 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 O que é isso? Você está em caíra aí! É isso? É isso? É isso? É isso? A minha mão na cabeça! É isso? 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.